Então, item 11, processo 48.5151.22, 2014-91. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para fixação das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2015 a serem pagas por todos os agentes comercializadores de energia ao consumidor final mediante encargo a ser incluído nas tarifas de uso, sistema de distribuição e transmissão. Diretor Relator, Dr. Tiago Correia, informo que há pedido de sustentação legal. A Conta de Desenvolvimento Energético, CDED, que trata o artigo 13 da Lei 10.438, foi criada originalmente com os objetivos de promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional, garantir recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores da subclasse residencial baixa renda, promover o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural, carvão mineral nas áreas atendidas pelos sistemas interligados. Com relação às fontes de recursos, a conta, foram previstos inicialmente os pagamentos anuais realizados pelos concessionários e autorizados a títulos do uso de bem público, as multas aplicadas pela ANEL e, a partir de 2003, as cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializam energia elétrica com o consumo do final, mediante encargo tarifado incluído nas tarifas de distribuição e transmissão de energia elétrica. A partir de 2013, o regime de formação e utilização dos recursos da CDE foi alterado significativamente com a edição da medida provisória nº 579, posteriormente convertida na Lei nº 12.783, que, dentre outras medidas, tratou das condições para adesão às prorrogações antecipadas de concessões de energia elétrica e da modicidade tarifária e da redução dos encargos setoriais. Neste novo regime, a CDE, além dos objetivos originais, passou a prover os recursos necessários para custear a parcela da geração de energia elétrica dos sistemas elétricos isolados, em substituição à conta de consumo de combustíveis, a CCC, e assumiu objetivos similares ao da Reserva Geral de Reversão, a RGR, como o de amortizar operações financeiras vinculadas às indenizações por ocasião da reversão de concessões ou atender à finalidade de modicidade tarifária. Acresce-se que a Lei nº 12.839 atribuiu à CDE as funções de prover os recursos para compensar descontos aplicados aos usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões, a fim de assegurar o equilíbrio da redução das tarifas, de que trata, então, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 12.733. Quanto à origem dos recursos, além das já tradicionais cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam a energia elétrica com o consumo do final, dos pagamentos anuais a título de UBP e das multas aplicadas pela ANEL, foram adicionadas novas fontes oriundas de crédito do Tesouro Nacional e de possíveis transferências de recursos da RGR. A forma de cálculo das cotas anuais da CDE também foi alterada substancialmente, pois deixou de resultado de mera atualização pela equação e o crescimento de mercado, passando a ser apurado com base na diferença entre a necessidade total dos recursos e a arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita. A regulamentação e a programação orçamentária da CDE compete ao Poder Executivo, a movimentação financeira da conta, as centrais elétricas brasileiras e eletrobrais. E a ANEL cabe a fiscalização da gestão econômica e financeira do fundo e a fixação das cotas anuais a serem pagas pelos agentes mediante encargo tarifário. Para a fixação das cotas anuais da CDE, tendo em vista a nova sistemática de cálculo que envolve o confronto entre as despesas e as demais receitas da conta, a ANEL faz a consolidação do orçamento anual com base em estimativas próprias e informações fornecidas pelo Eletrobrais, pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério da Fazenda, sendo o resultado submetido ao processo de audiência pública. Em 17 de novembro de 2014, fui sorteado como relator do processo. Por meio da nota técnica 014 de janeiro, a Superintensão de Gestão Tarifária analisou as informações disponíveis e apresentou propostas para definição das cotas anuais da CDE referente ao ano de 2015. Destaque-se que, por considerar que o custo do consumo de combustíveis por geração de energia elétrica nos sistemas isolados compõe o orçamento da CDE, também será tratada nesse processo a aprovação do orçamento da CCC para 2015. A análise do plano anual de custos da CCC e do plano anual de operação dos sistemas isolados foi apresentada pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, conforme disposto na Resolução Normativa 427, que consta a nota técnica 014 de 2015. Antes aqui de terminar o relatório, eu só queria fazer um registro que esse foi um trabalho bastante intenso. Eu queria fazer um registro de agradecimento especial às duas Superintendências que se envolveram, no nome do Superintendente Cristiano e Davi, mas também, principalmente, no nome dos técnicos, o Gabriel e a Camila, que eu acho que eu levei ao limite da paciência nessas duas últimas semanas. Então, eu queria deixar de público um registro que, de fato, foi um trabalho bastante intenso e muito bem feito ao longo dessas duas semanas em que eu retirei o processo de pauta para fazer uma revisão dos valores. É o relatório. Então, existem quatro pedidos de sustentação oral de forma que será concedido cinco minutos para cada representante. Inicio convidando a doutora Camila Scout, representante da Abrace. Bom dia a todos os diretores, representantes, demais presentes na mesa. Gostaria de agradecer a oportunidade desse pronunciamento aqui em nome da Abrace. E ele também é motivado pelo reconhecimento que a gente tem em relação ao esforço que tem sido feito pela agência para alocar de forma adequada esses custos excessivos e, de certa forma, conjunturais que a gente tem observando no setor. E aí eu falo particularmente em relação à discussão recente que foi aberta acerca do rateio dos custos das térmicas despachadas por ordem de mérito, mas com o CVU superior ao PLD. Então, no espírito de trazer para vocês as nossas preocupações, embora seja ainda a abertura de uma audiência pública, a gente gostaria aqui de chamar a atenção para dois pontos particulares. São considerações preliminares, é claro, a gente precisa ver o trabalho que a agência preparou em relação ao assunto. Pode ser que eles já tenham sido até tratados nesse sentido. De qualquer forma, tendo em vista a relevância do tema para os nossos associados, gostaria de chamar aqui a atenção para dois pontos. O primeiro é o fato de que a Lei 12.783 incluiu na CDE alguns subsídios tarifários que antes estavam contidos na estrutura tarifária das distribuidores e, ao fazer isso, ele passou a ser cobrado de consumidores, dos grandes consumidores, de forma desproporcional ao que era anteriormente. Antes esses custos eram cobrados dos consumidores como proporção do fio, hoje eles são cobrados como proporção de energia. Então, grandes consumidores que consomem proporcionalmente mais energia do que fio vão pagar desproporcionalmente por esses subsídios. No passado, recente, isso não estava acontecendo diretamente porque havia previsão de aportes do Tesouro que, de certa forma, arcavam com essas despesas públicas. E foi algo que a própria Brás entendeu como aprimoramento no passado. Mas agora, se confirmada a previsão de não aporte do recurso do Tesouro, o entendimento é de que grandes consumidores pagarão por esses subsídios de forma desproporcional. O segundo ponto é em relação às despesas com o CCC. A Brás sempre teve a expectativa de que, ao longo do tempo, essas despesas tenderiam a se reduzir, sobretudo por conta da interligação dos sistemas isolados. E há uma previsão, nos parece, de aumento nesse ano em relação ao ano passado. Então, é uma preocupação muito grande sobre como trazer maior eficiência para a CCC e, talvez, não só em relação à CCC, a todas as despesas que hoje são pagas pela CDE. Então, fica também uma sugestão que a gente deve trabalhar um pouco melhor na audiência pública, mas sobre como tornar as despesas que hoje são pagas pela CDE um pouco mais eficientes e reduzir esses custos que vão ser invariavelmente alocados para todos os consumidores. Obrigada. Na sequência, eu convido a doutora Gisela Siciliano, representante da Light Serviços de Eletricidade Acerra. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a diretoria na figura do diretor-geral, doutor Romeu, e do diretor-relator desse processo, doutor Tiago. Eu venho como representante da área de regulação da Light, mas também como consumidora do Sudeste. Então, a gente vai trazer algumas reflexões sobre o rateio da CDE. Nesse primeiro, no próximo slide, a gente demonstra que, de 2012 a 2015, teve uma evolução considerável na cota da CDE. Então, em 2012, eu tinha 3,5 bilhões. Em 2013, eu tive aquele decréscimo da cota de CDE, que foi decorrente daquele pacote de medidas que adveio com o MP579. Em 2014, continua em linha. E a previsão para 2015 é de 18 a 23 bilhões. Então, a gente pode ver que, de 2012 a 2014, eu tive uma soma que chegou a 6 bilhões, que não representa nem um terço da previsão que a gente teria para esse ano. Esse quadro, ele até, ele comporta um pouco do que já foi dito durante o voto, na leitura do voto, que seria o escopo da CDE pré-lei 12783, que foi a conversão da MP579, e pós-lei 12783. Então, a gente verifica que, antes da lei 12783, que ela comportava poucos itens, o critério de rateio original utilizava o critério da CCC do Interligado, que acabava sobrecarregando mais as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em detrimento daquelas do Norte e Nordeste. E, a partir da 12783, foram incluídos outros itens no escopo. E se a gente for buscar o histórico desses itens, a forma de rateio era bem diferente. Então, por exemplo, eu pego a CCC do Isolado, ela era rateada de forma equânime entre as regiões, em reais por megawatt hora. A própria RGR era de acordo com a receita de cada concessionária. Então, o que a gente avalia é que foram incluídos alguns itens, a CDE, sendo dois deles que são destinados, em sua maior parte, para o Norte e Nordeste. Então, até você se pergunta, será que com a MP579 a intenção era ampliar o escopo, mas ampliar o encargo CDE? Aí, no próximo quadro, a gente faz uma análise da exposição de motivos da MP579. E não, nunca foi o objetivo da MP579, do pacote de medidas, o aumento dos encargos. É expresso nessa exposição que teria a redução da arrecadação da CDE, e foi até a partir da previsão de aportes de tesouro, e da própria redução da CCC, que foi o encargo foi extinto, mas a conta continuou do isolado. E, além disso, em nenhum momento se objetivava ampliar a transferência de recursos entre as regiões. Pelo contrário, a intenção era sempre uma redução equilibrada entre os consumidores brasileiros. E isso também fica claro quando diz que é a redução do custo da energia elétrica para o consumidor brasileiro, de forma indiscriminada. E pode-se perceber isso até da forma como foram distribuídas as cotas de energia e de potência, né? O outro ponto que a gente avalia é qual seria a natureza jurídica da forma de alocação do rateio da CDE. A partir de uma investigação mesmo da lei e de onde começou a ser definido, a gente verifica que aquele rateio a partir da CCC do Interligado, ele adveio do Decreto 73.102, de 1973, e ele que atribuía um peso, né, essa proporção de 4,5 vezes superior para a Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em comparação àquelas da região Norte e Nordeste. O outro decreto que define uma forma de rateio é o que define o que a gente chama de CDE linha, né, que é aquela CDE que comporta os custos de compra de energia, que é a barca de espaço térmico, a exposição voluntária das distribuidoras e contas CR, que vai ser rateada pelo mercado, essa parte da CDE. Então a gente verifica que é um ato do Poder Executivo que regulamentaria. De qualquer forma, a gente ainda pode arguir, esse é o próximo slide, a inconstitucionalidade, né, se se considerar que é por lei, porque, levando em consideração que pode ser atribuído um caráter tributário para encargo do CDE, teria a limitação do artigo 151 que define que você não pode criar um tributo que não seja uniforme. Ainda que não se considere um tributo, não há isonomia nesse rateio e não passa nem por um exame de proporcionalidade, que tem que verificar se essa seria uma medida necessária, menos restritiva para essa atribuição do critério de rateio, e não é, porque você acaba sobrecarregando alguns consumidores em detrimento de outros, e não é proporcional a um incidito estrito, né, porque os maiores beneficiários se encontram numa região que vai ser menos sobrecarregada. Aqui eu trago a analogia ao rateio do SS, que já foi trazido pela Abraça, né, que isso cabe também, foi constatado pela própria nota técnica, que tem que ser, não pode se onerar de forma desigual os consumidores. E, por fim, em valores, essa evolução da CCC, que a gente gostaria também que fosse uma reflexão para se avaliarem as causas e que sejam tratadas, porque é um aumento significativo. É isso, obrigada. Na sequência, convido o doutor André Luiz da Silva, representante da Eletropal. Bom, bom dia. Meu ponto é rápido, eu não vou discutir o que está entrando na audiência pública, eu acho que durante a audiência pública a gente discute. A preocupação nossa é com relação às competências de janeiro e fevereiro, né, então, o que a gente está solicitando é que seja prorrogada a resolução do ano passado e que a gente, 10 de fevereiro e 10 de março, a gente pague, então, os valores das cotas do ano passado, até que se definam as novas cotas e até que se tenha concatenação. E a gente está falando de fevereiro porque, se terminar a audiência pública, e se tiver algum tipo de concatenação que está sendo discutida, a gente vai precisar de 30 dias para arrecadar, né, a partir do momento da resolução. Então, não fugiremos de janeiro e fevereiro, temos que ter cotas diferenciadas do restante do ano. Esse é o pleito aí da AES, até por conta de Eletropal ser uma das, com maior cota aí na definição dessa audiência pública. Obrigado. Por fim, convido o presidente da Andrade, o doutor Nelson Leite. Bom dia, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a diretoria da ANEL, na pessoa do doutor Romil Rufino, e parabenizar a ANEL aí por estar colocando em audiência pública esse tema. Já havia uma expectativa dessa cota da CDR ter sido colocada até há mais tempo, porque isso vai ter um impacto muito grande aí para as empresas esse ano. Eu queria só fazer alguns pedidos aqui, lembrar alguns pontos. O primeiro ponto, o primeiro pedido, seria a necessidade de concatenação de pagamentos com as receitas da CDE, na medida em que o valor terá um impacto muito grande no caixa das distribuidoras, e haveria necessidade de se fazer uma escala de pagamentos que contemplasse a entrada das receitas no caixa das distribuidoras, de maneira que, ao longo do tempo, se normalizassem os pagamentos atrasados. A segunda questão é que as próprias distribuidoras são credoras da CDE em algumas parcelas atrasadas das subvenções tarifárias do ano passado. Então, esses próprios restos a pagar do ano passado estão levando em consideração valores históricos sem nenhuma correção. Então, o pedido é que se avalie a correção dos valores atrasados, como já foi feito naquela portaria que concedeu para a CCC, no acordo com a Petrobras, a aplicação de uma correção nos valores atrasados. Ou seja, mesmo a aplicação da taxa Selic para a correção desses valores atrasados ainda gera uma defasagem para as distribuidoras, porque elas tiveram que tomar dinheiro no mercado para poder cobrir essas despesas que não tinham caixa suficiente devido às prestações atrasadas da CDE. Era isso que eu queria pedir, a concatenação e a correção dos valores atrasados. Essa concatenação, a meu ver, fazendo-se uma escala de pagamentos condizente com a entrada das receitas no caixa, se consegue normalizar isso aí. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de processo de fixação das cotas de CDE para o ano de 2015. É que é importante a gente remontar o fundamento legal para ver também qual o espaço de governança da ANEL, a partir do que foi colocado nas sustentações horárias. A questão da simetria entre as regiões é um ponto que, na verdade, também não está no nosso âmbito de governança. É algo que está no artigo 13, parágrafo 3º da Lei 10.438, e vem com uma política da CCC do sistema interligado, que depois foi transformada na CDE pela Lei 10.438, em 2002, e prossegue nessa mesma sistemática desde então. Em relação à competência da neoprofixação da cota, está no parágrafo 2º desse mesmo artigo 13, que também estabelece a cota como um mecanismo que fecha o orçamento da CDE. Ou seja, o artigo 13 estabelece um rol de obrigações que a CDE tem que arcar, uma lista também de fontes de custeio, e a diferença entre essa previsão das fontes de custeio e a previsão das despesas é o que é fechado por essa cota estabelecida no parágrafo 2º da Lei 10.438. A matéria é previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427. O procador examinou a minuta da resolução homologatória que será submetida à audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, eu vou iniciar já ali no parágrafo, até que está com a conta errada aqui, mas é o 16, já nos itens de despesa. Então, as estimativas de despesa para o baixa renda, que foram estabelecidas em R$ 2,94 bilhões. Então, a estimativa de repasse à CDE para a cobertura do subsídio às tarifas sociais de energia elétrica para o baixa renda foram efetuadas pela Superintendência de Regulação de Serviços Comerciais, atualmente seria a SRD, por meio do Memorano 174 de 2014, conforme a metodologia estabelecida na Resolução 472. O valor considera a estimativa de crescimento dos mercados e de tarifas de 2015, além da redução da quantidade de famílias beneficiadas em função da validação realizada pela ANEL, com o cadastro único e com os valores de benefício de prestação. Então, seriam esses os três fatores que explicam a diferença entre esse item do orçamento de 2015 para o de 2014. Em relação à universalização, os despenhos previstos ao Programa Nacional de Universalização, Luz para Todos, estabelecido pelo Decreto 7.520, que visa propiciar o atendimento da energia elétrica à parcela da população do meio rural, que ainda não possui acesso a serviço público, cabe destacar que este programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e operacionalizado pela Eletrobras, sendo que os recursos necessários à sua implantação são provenientes da CDE na forma de subvenção econômica da RGR e na forma de financiamento dos agentes setoriais. A informação do valor, que é 875 milhões, repete o orçamento do ano passado e foi, então, encaminhada pelo Ministério de Minas e Energia pelo ofício número 12, de 20 de janeiro de 2015. Em relação à CCC, o orçamento previsto para esse ano é de R$ 7.722.000.000. Então, a CCC tem por função principal subsidiar a geração de energia elétrica nos sistemas isolados, assegurando aos consumidores locais o repasso à tarifa do custo equivalente à média de energia comercializada no ACR. A SRG, então, nos termos da Resolução 427, encaminha, ou normalmente, à Diretoria da ANEL, para submissão à audiência pública e posterior homologação, a análise do plano anual de custos da CCC, que é o PAC, que está no âmbito desse processo também, e do plano anual de operação dos sistemas isolados, elaborado pelo Grupo Técnico de Operação da Região Norte, que é o GTON. Adicionalmente, estão sendo consideradas as informações que constam da carta da Eletrobras 220, relativas às despesas extraordinárias da CCC, que necessitariam de reconhecimento no orçamento de 2015. A tabela baixa apresenta o detalhamento do orçamento da CCC. Então, eu queria chamar, eu fiz aqui uma diferença entre os gastos ordinários e os demais gastos. Nos gastos ordinários, entra, então, a metodologia que calcula o custo total de geração, mais a subrogação, mais os tributos não recuperados, e aqui eu fiz um destaque do efeito do aumento da alíquota da CID e do PIS-COFINS. Então, essa soma dessas quatro rubricas perfaz, então, o custo total de geração nos sistemas isolados. E aí, incidem os descontos, que seriam os tributos recuperados, no exercício de 2014, um desconto do custo médio do ACR e uma aplicação do fator de perdas não regulatórias. Em relação à expansão do custo da CCC em relação aos outros anos, cabe destacar que há um aumento do mercado lá, ainda substancialmente. É um mercado que ainda cresce bastante. E o custo lá, em Vidor, é muito pesado. Além disso, a gente tem um custo fixo lá, associado ao gás de Manaus, Chipopay e Tecopay, que permanece. Foi feito um ajuste nesses 15 dias em que eu retirei de pauta, especialmente no cálculo do efeito da CID, que aumentou, e da redução do custo médio do ACR. Aqui a gente conseguiu encontrar uma redução bastante grande de valores na hora de R$ 770 milhões. Mas estava com problema na célula, com a ajuda do Gabriel, então, e da Camila, a gente conseguiu encontrar o valor correto, que era o que chamava a atenção. De fato, esse desconto deveria subir junto com os custos, já que derivam, basicamente, da mesma alteração que a mercado. Então, isso aqui, há uma redução que nós conseguimos nessas duas semanas, e, substancialmente, aqui, nesse item da conta CCC. Os demais custos são associados a um passivo da CCC, que, desde a Lei 12.111, foi sendo acumulado na dificuldade de contabilizar os tributos, teve alguns valores não reconhecidos por conta de glosa, relativa a perdas eficientes. Tem uma questão também relacionada à própria regulamentação de alguns itens da CCC que demorou. Então, isso acumulou um passivo e ele está sendo, então, colocado integralmente no exercício desse ano, mas ele, basicamente, é baseado em repactuações. Então, o passivo entra agora, mas os valores, alguns deles, estão parcelados aí em até 10 anos. Então, perfaz um valor de R$ 7.721.000,00, mas R$ 2.5 bilhões, na verdade, é um passivo que foi acumulado ao longo desse período e a gente está trazendo aqui na forma de repactuações. Carvão mineral também tem a previsão de despesas estabelecidas pelo ofício do Ministério de Minas e Energia. Então, foi estabelecido o valor de R$ 1.216.000,00. Em relação aos subsídios tarifários, que são R$ 5.806.000,00,00. Também trata-se de função da CDE, compensar os descontos tarifários aplicados aos usuários do serviço público de distribuição de energia. Esses descontos são subjados pela CDE, além da tarifa social, estão definidos o decreto 7.891,00, e são aplicados aos seguintes usuários. É o gerador e consumidor de fontes incentivadas, atividade de irrigação e agricultura em horário especial, agente de distribuição com mercado próprio inferior a 500,00, é G-G-Ot-Oraano, serviço público de água, esgoto, saneamento, classe rural, subclasse cooperativa da eletrificação rural, subcasse serviço público de irrigação. Esse valor foi calculado pela SGT com base nos valores homologados em 2014, mais a previsão de crescimento do mercado e o aumento das tarifas em 2015. A tabela baixa apresenta a composição dos subsídios em termos percentuais. Então, tem aqui o peso de cada um, o principal tem a ver com o consumidor rural, que também envolve o irrigante. Ele faz quase um pouco mais da metade do valor. O valor considerado no orçamento foi apurado pela SGT, considerando os valores homologados pela ANEL nos processos tarifários já realizados em 2014, sem um ajuste do período anterior, com estimativa de crescimento média das tarifas e do mercado de 2015. Em relação à subvenção da redução tarifária equilibrada, o total estimado é de R$ 389,00,00, Então, esse valor refere-se à compensação pelo efeito da não adesão de alguns geradores à prorrogação das concessões de energia elétrica, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas de que trata o artigo 1º parágrafo 2º da Lei nº 12.783. Os valores da subvenção também foram definidos nas revisões tarifárias extraordinárias das distribuições processadas em 2013. Em relação às indenizações de concessões, foi estimado um valor de R$ 4,898,00,00, que se refere aos pagamentos das indenizações dos ativos de energia elétrica por ocasião da prorrogação das concessões também, da Lei 12.783 e da Portaria Interministerial 580 do Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda. A previsão de pagamento foi definida pelo Ministério de Minas e Energia por meio do ofício 12, de 20 de janeiro de 2015. Considera o saldo atual devedor, informado pela Eletrobras, e as condições de parcelamento e remuneração financeira, que tem uma taxa de juros embutida mais a correção monetária. Foi estabelecido um sistema em que, mês a mês, é amortizado um valor constante e os juros incidem sobre o restante, seria um sistema saque. Isso permitiu uma redução também significativa nesse valor. A verba do MME, 24 milhões, nos termos do parágrafo 6, artigo 4º da Lei 5.655, ao MME serão destinados 3% do valor arrecadado nas cotas anuais de RGR para custar os estudos e pesquisas de planejamento e dispensão do sistema energético, bem como os inventários de viabilidade necessários para aproveitamentos potenciais hidroelétricos. O resto é apagado no ano anterior, totalizando 2,937 bilhões. São dispensos do exercício 2014 não cobertos pela CDE em função da insuficiência de recursos da conta. A informação proveu da Eletrobras por meio da carta 6.350, atualizada pelo Ministério de Minas e Energia, conforme o consto do ofício 12. A composição do valor de restos a pagar entre os seus diversos entes de despesa, bem como entre os seus credores, será informada pela Eletrobras durante o período desta audiência pública. Ao montante restos a pagar da CDE do ano anterior, informado pela Eletrobras e o MME, no valor de R$ 2,936 bilhões, foi acrescido o valor de R$ 1,548 bilhões, relativo à restituição de valores recolhidos a maior de encargos setorais da CCC e CDE, no período de setembro de 2009 a 2010, pelo consumidor parcialmente livre, a Braskem, de propriedade da Braskem, que possui conexão de rede básica, conforme a deliberação da diretoria da ANEL na reunião passada. Então, o Diretor André, R$ 1,559 mil já foram incluídos, conforme a determinação do voto de sua relatoria. Então, isso totaliza as nossas despesas, que são R$ 25,961 bilhões. Então, vamos aos itens de receita. A primeira receita que entra seriam as cotas relativas à RGR, que totalizam R$ 805 milhões. É a previsão de arrecadação das cotas anuais da RGR paga pelos agentes de geração e transmissão de energia elétrica. Essa previsão foi efetuada pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e foi informada por meio do Memorando 1.215, de novembro de 2014. Tem o total das cotas relativas à UBP, que é o uso do bem público e que totaliza R$ 585 milhões, que é a previsão dos pagamentos anuais, isso já foi dito, de acordo com estabelecidos os contratos de concessão, com base também em informação da Superintendência de Concessões e Autorização de Geração. Foi informada por meio do Memorando 1.414. As multas da ANEL. Então, a gente tem a estimativa de arrecadar R$ 127 milhões de multa, com base nos valores realizados no último ano, conforme previsão da Superintendência de Administração e Finanças, a SAF, por meio do Memorando 1.200, de outubro de 2014. Tesouro Nacional, de acordo com a Lei nº 12.733, há previsão para o Tesouro Nacional aportar recursos. É parte disso, por essa razão que consta na exposição de motivos à redução dos encargos. Infelizmente, dada a conjuntura econômica do exercício 2015, não haverá aporte dos tesouros, mesmo considerando o valor de R$ 9 bilhões previsto na LDO, há informação do Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Tesouro Nacional, em que não haverá transferência de recursos. Então, toda a diferença entre as receitas ordinárias e as despesas terão descobertas por cota. Há uma reposição de financiamento, que é a reposição dos valores emprestados a agentes do setor, com recursos da RGR, conforme a informação da Eletrobras, com base nos contratos firmados. Então, esse número foi encaminhado por meio da Carta 6.350, de novembro de 2014. Também tem um valor pequeno, de R$ 69 milhões, correspondente à previsão de pagamentos referente à repactuação de dívida de agentes referentes a encargos setoriais, que também foi encaminhada pela Carta 6.350, da Eletrobras. Então, aqui termina as receitas ordinárias, que não seriam cotas. Aí existe uma previsão de cota específica, que seriam cotas cobradas na tarifa de energia. Então, não é a cota normal de CDE, mas ela tem a ver com a devolução de valores que foram antecipados com recursos da CDE, valores de tesouro, mas destinados à CDE e então encaminhados às distribuidoras, às concessionárias de distribuição, para fazer frente, então, à cobertura de custos associados à exposição involuntária no mercado de curto prazo, ao risco hidrológico de usinas em regime de cotas e ao despacho de termoelétricas por razões de segurança energética. E também ao saldo positivo de CVA acumulada em cargo de serviço de sistema, nos períodos de março de 2013. Também para a competência de 2014, por meio do Decreto 8.203, houve a permissão de repasse do recurso da CDE para a cobertura também de exposições voluntárias do mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada do leilão de energia de empreendimentos existentes, realizados em dezembro de 2013. O repasse dos recursos às distribuidoras efetuadas em atendimento a esses dois decretos, o 7.945 e 8.203, totalizou 11 bilhões, 133 milhões, e foram viabilizados com a utilização de saldo existente nas contas correntes dos fundos setoriais e com apostas adicionais de recursos da União, na CDE, devendo os consumidores recompor a conta em até cinco anos, com a atualização dos valores pela variação do IPCA e por meio da apuração individualizada do encargo para o mercado regulado da distribuidora. Então, o que ocorre aqui é que isso seria uma cota CDE linha, seria uma cota de energia, ela é diferente, ela impacta, claro, no valor, porque não é aquelas fontes de recurso, mas aquelas previsões que foram ventiladas na imprensa, que se falou no valor, considerava que isso estaria à parte. Na verdade, a interpretação correta é que isso também é uma cota, mas ela tem um tratamento diferente, porque ela visa simplesmente retornar para as distribuidoras que receberam reajustes a menor, porque tiveram custos excepcionais bancados pela CDE. Então, tem aqui a distribuição, o valor atualizado já daria 12 bilhões e meio. A SGT destaca que os recursos da CDE repassados às distribuidoras em atendimento a estes decretos, na referência à cobertura de custos de energia para o atendimento ao mercado regulado, que não foram repassados à tarifa de energia, nos processos tarifários de 13 e 14, de modo que entende-se correta a devolução desses valores, inclusive porque a previsão expressa no decreto é por meio de encargo tarifário a ser incluído na tarifa de energia elétrica, que seria aplicável, então, somente ao consumo educativo, que foi beneficiado. Então, ele primeiro não teve o reajuste, e agora terá esse reajuste escalonado em até cinco anos. Ademais, entende-se que a forma de devolução desses recursos à CDE deve ser definida pelo Poder Concedente, que é o responsável pela regulamentação e programação orçamentária da conta. No orçamento da CDE de 2014, não houve essa definição, de forma que os consumidores cativos não começaram a restituir os valores para a CDE. Para o ano de 2015, o MME, por meio do ofício 37, de 28 de janeiro, informou um valor total de R$ 1,4 bilhão, a ser considerado no orçamento da CDE como fonte de receita, relativa à devolução das parcelas de recursos recebidos pelas distribuidoras no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014. A partir da definição desse valor, a SGT efetou o ratê entre os concessionários de distribuição na proporção dos valores recebidos na tabela abaixo. A gente tem uma tabela aqui bem grande, né? O voto vai ficar público, aí os senhores vão poder verificar o quanto que cabe a cada distribuidora. As cotas anuais da CDE definidas em atendimento ao artigo 4º A do Decreto 7891 devem, então, ser pagas pelas parcelas de distribuição e duodécimos, a partir do processo tarifário ordinário ou extraordinário de 2015, não devendo gerar diferença sendo apurado por meio de mecanismos CVA. Para a cobrança desse encargo de tarifa de energia, faz-se necessária, no entanto, a adequação do módulo 7 do procedimento de regulação tarifária, a fim de considerar esse cargo como componente na tarifa de energia. Atualmente, o regulamento prevê apenas o encargo da CDE, que é alocado à TUSD. Então, em relação àquela preocupação da ABRAD e da Eletropolo, de concatenação, esses valores não vão começar a ser pagos agora, porque não há forma de arrecadação. Então, a audiência pública propõe a alteração do PRORET no módulo 7 para permitir que isso passe a ser cobrado. Então, pelo menos esse 1.4 não estaria, de qualquer forma, nas primeiras cotas que teriam que ser rateadas. Cabe destacar também que, como esse rateio é só para os consumidores que foram atendidos, então, ele não incide sobre os consumidores livres, conforme a preocupação da ABRAD. Então, já é um desconto aqui, talvez bem aquém do que eles desejariam, mas é bastante significativo. Em relação às cotas normais, então, da CDE, considerando as receitas acima, sobraria um valor de R$ 21,8 bilhões, que corresponde, então, à diferença entre as necessidades de recurso e a arrecadação das demais fontes. Esse valor deve ser pago por todos os agentes do sistema interligado, que atenda a consumidores finais cativos e livres, mediante encargo tarifário, incluído nas tarifas do uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica. A tabela baixa apresenta a consolidação do orçamento da CDE para o ano de 2015, bem como os valores considerados no orçamento de R$ 13,14 bilhões. Então, a gente tem uma diferença relativamente grande entre o orçamento de R$ 14,15 bilhões. Mais parte dessa diferença se deve a um resto a pagar grande, também, de quase R$ 3 bilhões, e de um resto a pagar de CCC de R$ 2,5 bilhões. Então, na verdade, seria R$ 16,5 bilhões em 2014, que também tem o resto a pagar, e seria da ordem de R$ 20 bilhões o orçamento da CDE. Mas aproveitamos esse momento, então, para fazer um ajuste e interromper esse passivo e começar a restituir. Em relação às receitas, a gente tem as receitas ordinárias de UBP, multa, RGR, reposição de financiamento, e temos as duas cotas. A cota específica, que vai ser cobrada na tarifa de energia, e refere à devolução de valores antecipados, e tem as cotas CDE normais, que totalizariam R$ 21,807 bilhões. Com relação à evolução do orçamento da CDE, no seu novo regime de formação, a superintendência faz as seguintes considerações. A cota anual da CDE de 2013 representou uma redução de cerca de 75% em relação à cota de 12, o que só foi possível mediante o aporte direto de recursos da União e da atualização da parcela de saldos da CCC e da CDE, existentes em 31 de dezembro de 2013. Então, houve um saldo acumulado e houve um aporte do recurso. Por isso, aquela comparação trazida pela BRAD talvez não seja mais adequada, o que mostra um período, de fato, de arrecadações bem deprimidas. Os gastos e as receitas da RGR foram tratados no orçamento da CDE de 2013, pois entendia-se que o saldo existente em conta, mas as cotas pagas por agente, seriam integralmente destinadas aos pagamentos das indenizações. Em funções das condições hidrológicas críticas de 2013, o decreto 7945 permitiu o repasse de recursos da CDE para cobertura de custos a distribuidores com exposição involuntária. A gente já tratou um pouco disso. Esses gastos não tinham sido contemplados no orçamento da CDE de 2013 e não houve aporte adicional de recursos do Tesouro, havendo, portanto, a necessidade de utilização integral dos saldos da RGR, CCC e CDE existentes na conta. E, assim, os recursos não foram suficientes, restando, então, aquele déficit em 2014 de R$ 1,6 bilhão. Portanto, o aumento de 66% da cota da CDE em 2014 resultou principalmente da utilização integral dos saldos desses fundos setoriais em 2013 e da inclusão de receitas e despesas da RGR no orçamento da CDE e, de resto, a pagar de 2013. Em 2014, destaca-se também o aumento da previsão de receitas da conta, principalmente o acréscimo das transferências de recursos do Tesouro e das previsões de recebimento de dívidas dos agentes dos fundos. Em 2014, as despesas da CDE realizaram-se praticamente no mesmo patamar dos valores orçados. Entretanto, as realizações da receita foram bem menores, principalmente em função da insuficiência de repasse de recursos do Tesouro da ordem de R$ 2,5 bilhões, conforme apresentado no gráfico. Então, temos aqui a receita menor, a despesa atendida. Então, teríamos um valor quase que zero de resto a pagar, mas, basicamente, pelo período já diverso que o Tesouro apresentou já no final de 2014, ficou um resto a pagar de R$ 3 bilhões. Além dos restos a pagar de 2014, os principais fatores que provocaram a grande variação da cota anual da CDE em 2015 foram a ausência de transferência de recursos do Tesouro e a previsão de gastos extraordinários da CCC, além do aumento do valor das indenizações e dos subsídios tarifários. Então, CCC é o passivo, que está sendo tratado desde 2009, por meio de repactuações, e o aumento das indenizações e dos subsídios tarifários. A indenização é a previsão conforme o portário interministerial e subsídio é por conta de aumento do mercado. Então, em relação ao rateio da cota de 2015, da CDE, entre os agentes pagadores, preservou-se a proporcionalidade com relação aos valores fixados em 12, mantendo-se a relação de 4,53 entre as cotas dos subsistemas sul, sudeste e centro-oeste e dos subsistemas norte e nordeste, conforme estão dispostos no parágrafo 3º do artigo 13 da Lei nº 10.438, com redação dada pela Lei nº 12.783. Ademais, embora a lei não restringe a sua aplicação ao sistema interligado nacional, o Decreto nº 7.891 estabeleceu que as funcionárias de distribuição de sistemas isolados devem recolher recursos à CDE apenas a partir do processo tarifário subsequente à interligação, conforme, inclusive, a regulamentação da ANEL. A tabela baixa apresenta o rateio das cotas anuais da CDE de 2014 e 2015 por subsistema. Então, aqui tem o valor unitário, o nordeste era de 1,06 reais por negócio de hora e o sul, sudeste e centro-oeste era de 4,80. Para o exercício 2014, esse valor sobe de 1 para 13 e de 4,80 para 59. E aí faz o orçamento total dos 21,800. Eu destaco aqui que nessa previsão não está aquela tarifa específica que vai ser cobrada no fio e que nós não conseguimos ainda fechar até hoje de manhã o impacto tarifário. Mas acho que até o término da audiência pública esse número também vai ser discutido. A cota anual da CDE é convertida em 2 décimos para os concessionários de distribuição de energia elétrica e devem ser pagas, deveriam ser pagas a partir de 10 de fevereiro de 2015, competência de janeiro. Para as transmissoras e os permissionários de distribuição, as novas cotas são fixadas apenas nos respectivos processos de reajuste e suas receitas ou tarifas. Dessa forma, o rateio apresentado na tabela acima considera que é efetivo a arrecadação das cotas da CDE para o ano de 2015. Então, talvez um somatório aqui não vai bater exatamente por conta desse problema do rateio entre as permissionárias e transmissoras. O gráfico abaixo apresenta os impactos tarifários calculados, então, desse montante, que seria a cota de CDE normal, para o Nordeste quase 4%, Norte e Nordeste, 3,89%, Sul, Sudeste e Centro-Oeste quase 20%. Fase ao exíguo prazo para fixação das cotas, que deve ser paga pelas concessionárias de distribuição em 2 décimos a partir de 10 de fevereiro, a área técnica recomenda a fixação em caráter provisório das cotas anuais desses agentes, bem como pela realização de audiência pública com prazo mínimo 10 dias, que é a recomendação que eu acato. Agora, considerando que a primeira cota será estabelecida em caráter provisório e que as concessionárias de distribuição estão sem cobertura tarifária suficiente para honrar com os novos valores trabalhados, entendo pertinente que a cota da CDE correspondente à competência de janeiro de 2015 deva compreender apenas o do décimo referente aos restos a pagar. Então, são 2,9 bilhões, um do Odespon dá 245 milhões. Por que isso? Porque é exatamente aquele montante que está pressionando todos os agentes do setor elétrico, já estão carregando isso desde o ano passado. Parte significativa são exatamente as próprias distribuidoras que arcaram com os subsídios tarifários sem cobertura. E eu acredito que é um valor melhor do que o valor simplesmente repetido em 2014. Aumentam a arrecadação em 100 milhões. Isso já permite que a gente comece a amortizar esse resto a pagar. E é um valor que cabe, em tese, dentro do esforço, da capacidade de pagamento das distribuidoras. Manter a sanidade do fluxo de caixa distribuidoras é essencial, porque é lá que se arrecada todo o caixa do setor elétrico. 75% do caixa vem a partir das distribuidoras e esse valor paga a transmissão e paga a geração. Então, é importante não haver uma ruptura nesse elo. Então, como proposta para janeiro, a competência de janeiro, nós podemos fixar somente um do décimo referente ao resto a pagar. Como a audiência pública vai ser só de 10 dias, a gente pode trabalhar com a hipótese de fixar um do décimo menor também para fevereiro. Mas, a princípio, eu acho que não precisa tomar essa decisão agora. Então, propondo só a alteração de janeiro. Assim, os demais componentes da conta deverão ser divididos em 11 parcelas com início de pagamento a partir da segunda. Adicionalmente, considerando a estimativa do impacto tarifário da CDE e o seu potencial reflexo no equilíbrio econômico e financeiro das concessionárias, mesmo sendo só um do décimo o resto a pagar, eu proponho que o recolhimento da cota da CDE de janeiro seja feito em duas parcelas. A primeira no dia 10 e a segunda no dia 24. Duas parcelas iguais. De modo a distribuidora ter um prazo um pouco maior de arrecadação para poder compor seu caixa. Também destaco que até a divulgação nos valores em definitivo da cota da CDE, os processos de reajuste tarifário entrando nessa agência deveriam considerar somente os valores da cota homologados em 2014. Por que isso? Porque hoje já temos que julgar alguns reajustes. E esses valores da CDE foram fechados nessa madrugada. Eu obriguei a Camila a trabalhar até de madrugada. Então, não dava tempo de considerar. Nem essa hipótese da cota só de restos a pagar porque ainda estava em discussão a possibilidade. Então, eu proponho que para esses reajustes que nós vamos definir hoje, conforme foi encaminhado pela superintendência aos senhores, seja considerado somente a repetição do valor de 2014. E então, para a primeira parcela de 2015, um do ou décimo dos restos a pagar e a partir de então a gente divide em 11 parcelas iguais. Então, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.051.22 de 2014, dígito 19, voto pela abertura de audiência pública somente por intercâmbio documental no período de 4 a 3 de fevereiro de 2015, a fim de colher subsídios adicionais à definição do orçamento da conta de desenvolvimento energético para 2015 e pela omissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de fixar em caráter provisório as cotas anuais e mensais da sede da CDE de 2015 que serão pagas por todos os agentes do Sistema Interligado Nacional por meio do encargo tarifário, assim incluído nas tarifas do uso do sistema de distribuição e de transmissão de energia elétrica, as cotas anuais de CDE correspondentes à devolução dos recursos repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 em atendimento ao disposto o artigo 4º-A do Decreto 7.891 de 2013 a serem pagas mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia elétrica e, por fim, determinar que a Superintendência de Gestão Tarifária promova a adequação no módulo 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET a fim de considerar a cota anual de CDE relativa ao artigo 4º-A e 4º-C do Decreto 7.891 no componente de encargo de tarifas de energia elétrica, TE o que poderá ser feito quando a conclusão da audiência pública número 48 de 2014 que trata do aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e a utilização dos valores da cota de CDE homologados para 2014 nos processos de reajuste tarifário em trâmite nessa agência aqui ficou horroroso, né? até a definição dos valores da cota de CDE definição definitiva, não, né? é o voto em discussão mas isso não acula o brilhante voto aqui Tirar, eu acho que realmente parabéns você e a equipe acho que foi bem didático aqui ao percorrer cada item que compõe, né? o planilha de gastos da CDE e as receitas correspondentes eu quero fazer algumas considerações até em função do que foi observado na sustentação oral ainda que como foi alertado trata-se de uma abertura de audiência pública naturalmente as questões serão aprofundadas no curso da audiência na fase de análise das contribuições mas a primeira questão que foi abordada pela Abraça quer dizer, é que ela sugere e cobra eu acho que legitimamente até porque todos nós pagamos a cota da CDE uma maior eficiência na gestão dos gastos que compõe a CDE concordamos com isso acho que cada vez mais isso tem sido buscado eu diria eficiência e máxima transparência porque é um custo relevante todos nós, como disse, consumidores de energia elétrica pagamos então legítimo é que cobre essa eficiência e uma maior transparência a gente tem orientado sempre a Eletrovais como gestora do fundo a divulgar e colocar máximo de transparência na gestão da conta então isso concordamos e temos percorrido esse caminho eu acho que tem algum, certamente, espaço de aperfeiçoamento estaremos sempre atentos a outra questão que foi abordada que o doutor Ricardo Brandão, procurador, já também comentou é com relação à questão da alocação desse encargo pelas diversas concessionárias ou regiões naturalmente isso como foi esclarecido é uma questão definida em lei a ANEL não tem competência para alterar essa questão então ela só implementa o que está definido em lei que coloca essa proporção diferenciadas para as regiões sul, sudeste, centro-oeste em relação ao norte e nordeste outra questão que coloca a light que é o que diz respeito à evolução dos custos da CDE eu acho que no voto do diretor Tiago ficou mais claro, talvez, que no que diz respeito à evolução dos custos não tem uma diferença tão grande e ela está explicada, tem razões próprias agora, de fato, a evolução do tamanho da cota da CDE é claro que essa tem uma mudança enfim, tem um incremento muito importante também explicado no voto que além da evolução dos custos mas principalmente das fontes porque no primeiro momento quando consolidou na CDE os diversos fundos setoriais contava com saldo importante em alguns fundos especialmente a RGR que tinha um saldo grande que foi utilizado logo no primeiro ano e também a aporte do Tesouro que é uma fonte prevista no fundo CDE que até então, até 2014 tinha, vinha com volume de aporte considerável e neste ano não tem mais o aporte então, sobrecarregou a cota da CDE e novamente como também foi alertado enfatizado pelo relator e pelo próprio Ricardo Brandão compete a ANEL fixar a cota da CDE suficiente para dar o equilíbrio no fluxo de caixa da CDE não compete a ANEL gerir a CDE e nem definir a maioria dos itens dos gastos que compõem esse fundo compete ao governo federal e a gestão à Eletrobras a questão também ela abordou a Laite a questão do ratei proporcional que eu já coloquei no meu comentário anterior a Eletropaulo fez também o registro com o qual concordamos eu acho que o diretor Tiago recepciona bem no seu voto e concordo com o encaminhamento que ele está colocando quer dizer, aquela preocupação de a cota de janeiro não já nascer inviabilizando vamos dizer assim o fluxo de caixa da distribuição evidentemente que nós não podemos fazer isso ainda que tenha a necessidade do recurso então uma alternativa que adotamos em outros exercícios foi repetir no ano passado por exemplo a cota do ano anterior mas nesse caso pelas razões que o relator já comentou não vou aqui repetir eu acho que a proposta que ele faz de fixar uma cota é proporcional um DO-10 proporcional ao restos a pagar que aí é um pouco maior do que repetir a cota algo em torno de 100 milhões a mais mas eu acho que conceitualmente ela está muito interessante porque pelas razões que ele colocou e em especial o fato de que os principais credores do fundo CDE são as próprias do DO-10 então restabelece o quanto antes a normalidade no fluxo de pagamento do fundo CDE então eu acho que está perfeito e por último que abordou a Brad também que preocupado com essa questão da concatenação da entrada de recurso na distribuidora e do pagamento da cota bem o de janeiro está do meu modo de ver equacionado da forma que eu comentei e que o diretor Tiago propôs e a outra preocupação que concordamos e é sabido já tem sido divulgado e corretamente que claro que a cota nesse patamar que está sendo aberta a audiência pública em confirmando quando deliberarmos a matéria mais no final do mês de janeiro ela impõe à distribuidora um descasamento entre o que está na tarifa que ela repassa para o consumidor e a obrigação de pagar a cota que é insustentável evidentemente isso será refletido em uma revisão tarifária que vai repercutir esse maior gasto da distribuidora com essa cota porque não pode aguardar o processo tarifário ordinário de cada distribuidora que é distribuída ao longo do ano e tem várias empresas que só passam pelo processo no final do ano já vem também a questão de Itaipu que já é de conhecimento então eu acho que está a preocupação é pertinente e ela estará sendo encaminhada um outro pleito doutor Tiago que eu acho que aí não percebi que ele está tratado mas eu acho que ao longo da audiência pública certamente ele merecerá uma análise talvez mais atenta que é a possibilidade de atualização desse valor vamos dizer assim desse estoque de dívida do fundo CDE com os diversos credores dessa conta nós já discutimos aqui outras oportunidades e talvez temos alguma limitação para fazer a remuneração é exemplo que foi feito naquele caso específico citado a portaria que autorizou aquele parcelamento mas talvez a atualização monetária pelo menos tenha espaço me parece bastante pertinente razoável o pleito eu acho que tem que merecer uma análise maior então eu acho que essa proposta abertura de audiência pública vai oportunizar e conhecer com mais profundidade todos os itens e de novo eu queria enfatizar que não há de fato uma uma modificação tão significativa na previsão de gastos como na previsão de cota pelas razões já comentadas quer dizer não podemos confundir as duas coisas realmente o custo teve um crescimento bem explicado no voto mas a cota é muito maior em função então do esgotamento do saldo dos fundos que já foi feito e também do não aporte de recursos por parte do tesouro para esse ano que é uma decisão de governo ainda que tenha previsão orçamentária na lei de diretriz orçamentária mas é uma previsão é uma autorização não imponha não é uma obrigação de fazer e o tesouro então definiu que não haverá o aporte eu queria fazer uma também uma observação primeiro parabenizar o diretor Tiago e a equipe das áreas técnicas que contribuíram para esse brilhante voto mas também gostaria de destacar o movimento que a ANEL iniciou o ano passado no sentido de equilibrar economicamente as concessões e também na busca do realismo tarifário primeiro eu destaco a redefinição do PLD acho que a redefinição do PLD foi importantíssima porque aquilo deu primeiro uma visão objetiva e efetiva do valor da energia com a referência que nós reavaliamos eu acho que isso foi importante uma série de empreendimentos que hoje a gente estaria numa situação desfavorável hoje nós percebemos que é possível manter o nível de atividade em função desse novo PLD segundo a bandeira tarifária eu acho que a posição foi importante porque aí dá uma finalização econômica para o consumidor em função do pagamento efetivo daquilo que está consumindo e aí culmina agora com a definição da CDR eu acho que esses três movimentos eles são importantíssimos aí na busca do equilíbrio econômico financeiro das concessões e dos agentes do setor mas eu faria um destaque apesar do diretor meu já ter colocado principalmente com relação aos itens de despesas eu acho que nós acompanhamos o esforço que foi feito aí durante novembro dezembro e também janeiro no sentido de verificar o que efetivamente essas despesas estariam contribuindo no que poderia ter sido reduzido tanto parte do governo do ministério quanto também da própria NEL e eu também corroboro aí com a preocupação com relação à CCC eu acho que a gestão da CCC é sempre bem-vinda é preciso fazer uma avaliação aí mais precisa desses custos até porque desses custos aí onde é que nós podemos atuar onde é que nós podemos otimizar onde nós podemos se eficientizar agora o grande destaque que nós observamos é que a participação do tesouro da conta do CDR se nós observarmos em 2014 a participação do tesouro representou 65% isso significa dizer que é uma redução razoável na conta do CDR no valor de 1.7 bi quando em 2015 tinha uma expectativa da participação de 9 bi evidentemente isso tinha um impacto um pouco menor e quando passa a zero aí sim a gente percebe que mas também tem uma característica quer dizer o setor elétrico um setor desse que é um setor que tem uma atividade importante não pode ficar dependendo do tesouro nacional ele tem que ser autossustentado então por isso que eu destaco como importante esse essa nova posicionamento do governo no sentido de que a gente venha eu diria assim a suprir as nossas necessidades com os próximos recursos do próprio setor então portanto eu identifico essa diferença vamos ter um impacto tarifado não resta dúvida mas de tal sorte nós não vamos ficar dependente do tesouro nós vimos o que aconteceu em 2014 com o resto a pagar em 2015 portanto eu reitero aqui a importância desses três movimentos que estão sendo feitos pela ANEL primeiro a questão da retinição do PLD o segundo é bandeira e finalmente culminando aí com essa abertura da audiência pública da CDE eu também gostaria de fazer umas colocações inicialmente também da mesma forma que o Romeu e o Eiv parabenizou o Tiago e a equipe pelo trabalho árduo que eu entendo que foi bastante exaustivo bastante discutido por todos na busca de um valor na verdade nós buscavamos o tempo todo diminuir o valor porque achar como diminuir esse valor porque de fato é um valor muito expressivo o Eiv fez uma colocação muito importante com a porte do governo que teve ao longo do tempo que isso na verdade diminuiu a cota para ser pelas distribuidoras mas eu entendo que ainda tem alguma coisa que o governo deveria ter assumido que a questão de luz para todos a questão das políticas de governo luz para todos carvão subsídio rural porque isso daí é uma política de governo e não é política do setor elétrico eu acho que não é o consumidor do setor elétrico que deveria somente pagar isso e sim o contribuinte então eu entendo que o governo ainda definiu que seja dentro da cota da CDE mas eu acho que esses valores eles estão um pouco distorcidos sendo só os consumidores pagando era só isso ok então só desculpa uma dúvida o Tiago que eu ficou claro para mim essa parte da da cota vamos dizer assim CDE que diz respeito a devolução lá por força do decreto veja se entendi corretamente o que está proposto aqui nessa abertura da audiência pública é que ele seja recolhido que ele seja incluído no processo ordinário de cada distribuidora ou no primeiro processo tarifário como é que eu não entendi bem conforme a gente está encaminhando na verdade isso entraria no processo ordinário e depois que terminasse a audiência pública acho que a 48 que já está tratando do módulo 7 a gente pode determinar que seja tratado essa alteração dentro dessa audiência pública e a gente poderia já tratar na revisão isso é eu aí é uma questão de conveniência a gente pode tratar no âmbito dessa própria audiência pública e aí faz só essa alteração pontual porque acredito que só isso seja mais simples e como é uma adequação a um comando expresso em lei a gente está discutindo não o mérito mas só a redação então não teria um prejuízo tão grande em fazer só em 10 dias a princípio eu coloquei separado porque eu fiquei pô mas eu vou mudar no regulamento é diferente fixar uma cota que é um trabalho de planilha do que mexer em regulamento é mais complexo mas aqui a gente está basicamente atendendo um comando já expresso então é só uma discussão de redação é eu eu penso como você agora é comenta quer dizer eu acho que podia deixar em aberto na audiência porque eu fiquei preocupado que o ato que está aqui proposto ele já contempla a fixação da cota dessa forma no anexo 2 então a minha proposta vai nessa direção que você coloca eu acho que poderíamos deixar isso em aberto até porque se ele for no processo tarifário vamos dizer assim ordinário pode ser fixado no final de todo jeito a gente concluirá nessa essa audiência pública em tempo dos próximos processos então eu vou só solicitar porque aqui então no anexo eu teria que colocar uma minuta de resolução alterando o PRORET aí só para a Camila garantir que consegue colocar isso a gente consegue colocar hoje consegue é uma alteração simples a gente coloca a minuta do PRORET do módulo 7.1 incluindo a CDE como uma componente da tarifa de energia então eu coloco aqui no meu voto uma minuta além da resolução homologatória uma resolução normativa alterando só este item só uma proposta de redação e aí a gente altera aqui no dispositivo então em vez de que poderá ser feito no âmbito da audiência pública a gente tira isso vai ser feito agora isso que aí fica o que eu Camilo o que eu queria assegurar de que essa forma de encaminhamento deixa a abertura que fecharemos essa discussão no âmbito da audiência para tratar ou no processo ordinário ou numa eventual revisão extraordinária é isso que eu queria a definição a gente está definindo o valor dessa cota e está deixando em aberto que ela pode ser considerada no processo ordinário ou extraordinário o importante é que ela não gere uma diferença a ser considerada na CVA e aí fica a critério da diretoria decidir em qual processo incluir essa cota a gente define só o valor agora e a redação a gente coloca obrigado Camilo ok então ok agora em votação eu voto com o relator também voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator então o proclama que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período do dia 4 a 13 de fevereiro de 2015 a fim de colher subsídios adicionais à definição do orçamento da da CDE para 2015 e pela emissão de resolução homologatória em caráter provisório que que fixa em caráter provisório as cotas anuais e mensais da CDE de 2015 que serão pagas por todos os agentes do sistema interligado nacional por meio de encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica e as cotas anuais da CDE correspondentes à devolução dos recursos repassados às concessionárias e distribuição de energia elétrica no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014 em atendimento ao disposto no artigo 4 a do decreto 7.891 de 2013 a serem pagas mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia elétrica e também determinar a SGT a superintensa de gestão tarifária a adequação do módulo 7 do procedimento de regulação tarifária a fim de considerar a cota anual do CDE relativa ao artigo 4 a e 4 c do decreto 7.891 em 2013 na componente encargo tarifa de energia o que poderá ser feito quando a conclusão da audiência pública 48 que aqui nós estamos dizendo que isso pode ser nessa própria audiência que trata do aprimoramento da metodologia de estrutura tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e por último a utilização dos valores da cota CDE homologadas para 2014 nos processos de reajuste tarifário em termos nesta agência até a definição dos valores da cota CDE 2015 quer dizer o que adaptação que o doutor Tiago vai fazer ok próximo item